Há coisas que acontecem por acaso. O acaso é uma força poderosa que influencia nossas vidas de muitas maneiras. Algumas coisas simplesmente acontecem por acaso, sem que haja uma explicação lógica ou uma razão clara para isso. É como se fosse um jogo de cartas, onde algumas cartas são distribuídas aleatoriamente e não há nada que possamos fazer para mudar o resultado. Mas isso não significa que o acaso seja algo negativo. Na verdade, ele pode ser uma força transformadora que nos ajuda a descobrir novas possibilidades e perspectivas que nunca teríamos encontrado se tivéssemos seguido um caminho previsível. É por isso que muitas pessoas acreditam que as coisas acontecem por um propósito, mesmo que não saibamos qual é esse propósito. O acaso também pode ser uma fonte de surpresas e alegrias. Imagine encontrar alguém inesperado em uma viagem ou ganhar uma quantia inesperada de dinheiro. Essas coisas podem ser surpreendentes, mas também podem ser as coisas que fazem a vida valer a pena. No entanto, também é importante ter em mente que nem tudo pode ser explicado pelo acaso. Há muitos eventos que são resultado de nossas ações e escolhas, e é importante reconhecer e aprender com eles. Portanto, é importante equilibrar a importância do acaso com a responsabilidade de tomar decisões conscientes e pensadas. Em resumo, há coisas que acontecem por acaso e são fora do nosso controle, mas também há coisas que são resultado de nossas escolhas e ações. O equilíbrio entre as duas é o que nos permite viver uma vida plena e satisfatória.